Música Olá, minha gente, aqui é o Funtime Dot T-Fox E vim trazendo mais um vídeo de Dot Joga Agora eu baixei esse jogo aqui O nome do jogo é Plug and Play Eu ouvi dizer que esse jogo é estranho Vamos ver aqui Opa Mas que porra foi essa? Eita, o que é isso? Ai, ai Levanta aí Tá bom, parei Uau Olha quantas cabeças de tomada Já vi que essa parte vai ser um tédio Eu ainda não entendi a lógica disso Eu não vou deixar ele Eu não vou deixar ele Para poder ser um tédio Não vou deixar ele É uma cinza Teste Eu não vou deixar ele Eu estou quietos, ele vai fazer alguma coisa que droga é essa? ele tá cagando que viagem é essa vei? porra o jogo vai ficando bizarro a cada fase depois de completar isso vou desinstalar e nunca mais vou ver isso de novo qual é a mano? beleza cara? a beleza é o caralho pô foi pra nós ir na festa antes e nem foi uma vacilão uma vacilão teu cu na minha mão teu cu é o aeroporto meu pau é avião teu cu é a garagem meu pau é caminhão teu cu é a carminha meu pau é o tufão teu cu é o mar meu pau é o tubarão teu cu é o morro meu pau é o complexo do alemão caralho sem nexo teu cu é o cabelo meu pau é reflexo teu cu é o moal que meu pau é o Michael Jackson continuo sem entender é pra conectar a tomada eita porra eita caralho isso tá ficando bizarro demais espera não me diga que meu deus tá virando uma orgia de tomadas opa assim não reproduz caralho uma centopeia humana eita caralho healing ó verdade eu 1600 eita caralho Eita caralho Bom, isso foi tudo pessoas, deixem o like, enquanto isso eu vou entrar em estado de reflexão sobre a vida, até a próxima.